Saímos de Porto Velho com destino a Costa Marques, cidade na fronteira do Brasil com a Bolívia. O objetivo principal, conhecer o real forte Príncipe da Beira, considerada a maior edificação militar portuguesa construída fora da Europa e também a maior fortaleza em território brasileiro. Galera, que emoção, que emoção! Estamos chegando no Forte, no real Forte Príncipe da Beira. Que incrível, cara! Andamos aí cerca de 25 quilômetros da cidade até aqui, numa estrada de chão, né? Mas muito boa. E chegamos agora no Forte. Que lindo, que maravilhoso, cara! Imagina que isso aqui foi construído lá em 1.700 bolinhas. O Lucas estava doido para conhecer esse local. Sonhando em conhecer esse local. Espumando em conhecer esse local. Vem aqui, vem aqui, deixa eu pegar. Assuma o volante, Iria. Olha só, pessoal! Que maravilhoso! Que local incrível! Isso aqui tem muita história, tá? Cara, eu estou emocionado, eu estou emocionado. Nossa! Chegar até aqui, tantos quilômetros que a gente andou. Nós saímos de Porto Velho, vindo para cá. Nós desviamos aí uns 1.500 quilômetros só para poder vir aqui ver esse forte. Vou até tirar o óculos. Tá chorando, amor? Não, mas eu estou emocionado. Eu acho que o Lucas é rondoniense, gente! Eu não sabia! Ah, cara! Vamos lá ver como é que é isso! E para esse passeio aqui, mais do que especial, a gente está contando com a companhia do nosso amigo Wagner. Que nós conhecemos lá em Porto Velho. Ele que está nos apresentando aqui, esse lugar maravilhoso. A Fortaleza do Príncipe da Beira, ela existe desde 1776, né? E esse é o maior forte do Brasil, né? É um dos lugares que foi encontrado pelo marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O nome que deu o estado de Rondônia. O estado de Rondônia. E aí, quando ele chegou aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aí atrás, estava cheia de árvores já seculares, né? Essa fortaleza, ela significa a presença da coroa portuguesa no Brasil contra o avanço da outra fronteira... Do lado espanhol. Do lado espanhol. É o maior forte do Brasil. Show de bola. Show de bola. Vamos dar uma volta, a gente vai conversar um pouquinho mais. E o Wagner, pessoal, ele tem uma empresa de turismo, é isso? Isso. Qual que é o nome dessa empresa, Wagner? É o Irasu. O Irasu? Isso, é o Irasu, fica lá em Porto Velho. Aí você querendo, depois, visitar aqui a gente, aí o Lucas vai colocar lá na descrição do vídeo. Exatamente. O número de telefone, as informações que são necessárias pra você entrar em contato com o nosso, se você quiser vir visitar a gente aqui em Rondônia. Show de bola. Vou deixar o link e os dados de contato dele na descrição aí abaixo, caso alguém tenha interesse em conhecer esse lugar maravilhoso, que faz parte da história não só de Rondônia, mas do Brasil. Entre em contato com o Wagner Pedraza. Pedraza. Aqui em Rondônia. Decidimos dar uma volta pela comunidade que vive em torno do Forte e conhecemos o senhor Osmildo, que vive na região há cerca de 40 anos. Na época que o papai serviu aqui, o afluxo de pessoas era muito grande e o Forte, ele tinha uma qualidade assim de ocupação mesmo, né? Era muito movimentado aqui. E o senhor lembra que aqui teve teatro também? O senhor lembra disso? Teatro. Teatro. Ainda tem o clube ali. Ainda tem? No final do Hidalgo. Pois é, cara. Morreu o Hidalgo faz anos. Vem o seu Hidalgo. Morreu o Hidalgo, morreu o Quineiro, morreu o Noronha. E o senhor veio morar aqui com qual intuito? Eu vim, eu trabalho no Seringal, né? Aí eu vim morar aqui por intermédio de um cabo, cabo Pereira. Quando eu cheguei aqui ele já estava. Aí ele lá no Seringal, os patrões exploravam muito, aí eles foram fazer uma missão lá no Calutário. E não deu do barco subir, ele anoticiou lá em casa, né? Aí nós conversando. Sim. Aí ele me disse, por que tu não vai lá no Forte, lá tem colocação de seringa e tudo. Aí eu vim pra cá. Tinha colocação aqui? Tinha, eu tenho uma colocação aí que eu comprei. O que é a colocação? A colocação é uma área de seringa e de castanhas, né? Eu cheguei aqui em 81. 81, né? Eu cheguei aqui no dia 21 de dezembro de 81. Pessoal, vocês estão vendo aqui o homem aqui batendo papo com o pessoal nativo? Eu acho que é interessante falar que você nasceu aqui? Nasci aqui, nasci aqui. Nasci na época do regime militar. Meu pai era militar, né? E aqui afluíam muitas pessoas de todos os lugares do país. Vinha gente de todo lugar do país. Inclusive, na época que o papai chegou aqui, fazia parte da integração nacional, né? Essa política do regime militar de fazer a integração nacional. E como a gente bem falou ali, Lucas, aqui tinha teatro, aqui tinha até uma empresa aérea, a Cruzeiro, que existia no Brasil, né? Eles faziam linha daqui pra Guajaramirim. Você vê. Guajaramirim era uma cidade muito importante que fazia interligação por causa do... Inclusive, o seu Ormindo ali falou sobre a colocação de... Extração de seringa e extração de castanha, né? Da Amazônia. E já teve um tempo que aqui foi mais populoso do que Costa Marques. Hoje, Costa Marques, ele tava falando que tem acho que 12 mil habitantes. Isso. E aqui deve ter uns 500, né? Então, em torno de 400 a 500 pessoas aqui hoje, atualmente. Que se tornou mais uma localidade quilombola, né? Sim. E uma vila militar, que é onde fica ali. Depois a gente vai ver, eu vou te apresentar. O pelotão do exército brasileiro que faz a presença militar aqui na região. Show de bola. Beleza? E aí, Guia, o que aconteceu? Tá bom, meu. Aí, uma garapinha aqui. Do forte. Toma aí e vê se tá boa. É daqui? É. Gente, eu tô até emocionado, né? Nós conseguimos ver uma autorização pra entrar no forte. Apesar da pandemia, né? Tá rolando. Mas a gente conseguiu uma autorização pra poder conhecer o interior do forte, cara. E olha só, que incrível. Vamos lá. Vamos ver como é que é o interior do forte Príncipe da Beira. Olha só. Uau! Que legal, cara. Olha, Bia, essas portas de madeira. Isso aqui é a história viva. Seria muito legal se a gente conseguisse um guia, né, amor? É. Pra poder vir explicando a gente. O guia daqui, na verdade, são os próprios quilombolas que vivem ao redor. Só que por causa da questão da pandemia, não tá funcionando normalmente, né? O que eu acho que é até estranho, porque aqui dentro não dá pra ter aglomeração. É só limitar as pessoas, né? É. Porque na cidade tá tudo aberto. Funcionou não. A gente foi lá no restaurante lotado. Aqui parece que eles colocaram isso, né? Pra não deixar cair. As paredes já estão caindo. É. São muitos anos. Olha só. Opa! Tem uns bichos ali, Bia. Cadê? Ali, ó. Deve ter cobra, amor. É morcego. Olha, ó. Pelo barulhinho dele. Imagina se isso aqui tivesse sido preservado desde a época que foi construído, né? Mas se deixar, a natureza toma conta, né? O fato de uma árvore frondosa, por exemplo, nascer aqui dentro, já começa a atirar, né? Derrubar as laterais das paredes. Tem cara de ter bastante morcego aqui no meio dessas pedras, né? Tá batendo um ventinho violento aqui. Eu não sei se o áudio vai ficar bom. Mas eu preciso gravar isso pra vocês. Ah, não é possível, galera. Tem uns canhões ali ainda. Olha os canhões. Caraca! Olha os canhões. Uau! Que maneiro! Vamos ver agora a visão de cima das muralhas. Uau, Bia! Uau! Infelizmente, pessoal, não nos foi permitido voar com drone aqui, porque eu tenho certeza que ia sair imagens maravilhosas. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma imagem da internet pra mostrar pra vocês, porque quando eu vi pela internet as fotos, eu imaginava que o forte era grande, mas nem tanto. E pela câmera não dá pra ver, né? A magnitude disso aqui, ó, é muito, muito grande. Inaugurado em 1783, o Real Forte Príncipe da Beira foi um empreendimento de imenso custo para a coroa portuguesa, devido ao difícil acesso através da floresta amazônica. No entanto, representava a necessidade e interesse de Portugal em proteger as fronteiras do centro-oeste do Brasil nas disputas com a Espanha. No entanto, após sua edificação, as relações entre Espanha e Portugal se tornaram mais pacíficas, fazendo com que o forte fosse perdendo sua importância estratégica e militar. Ao decorrer das décadas, o forte foi sendo lentamente desabitado, até ser totalmente abandonado após a proclamação da república no Brasil. Duas décadas após o seu abandono, o pouco do que ainda restava dentro do forte foi saqueado pela população local, tanto por brasileiros quanto bolivianos. Telhas, tijolos, portas, janelas e até canhões de bronze foram roubados. Em 1930, uma expedição comandada pelo Marechal Rondon, importante figura histórica brasileira, relatou o redescobrimento do forte, alertando o governo brasileiro de sua frágil situação. Apenas em 1950, o forte Príncipe da Beira foi tombado como monumento histórico. Esse aqui que a gente tá vendo pra tudo quanto é lado, aqui também tem um, todo o forte tá cheio disso, foi demarcado as partes que vai precisar de restauração, né? Tá acontecendo a restauração, mas bem lenta. Tem só uma parte ali que já tá pronta, o resto, onde tá com essas tábuas, e esse aqui, é onde vai ser os pontos que eles vão fazer a restauração. Eu acho, Bia, que isso aí serve pra eles tirarem fotografias, e aí ter o ponto de referência onde tá cada coisa, entendeu? Exatamente. Como é que é? Uma carambola gigante. Uma carambola sul, da Amazônia? É, e esse aqui eu não sei, mas eu acho que é laranja de fazer doce. Não, eu acho que isso aqui é pra... É sidra, não? É, é sidra. Olha aí, pessoal, o pé de sidra no meio do mato. Minha avó que ia gostar disso aqui, tá? Aquela, quando eu era pequeno, eu lembro dela fazendo doce de sidra. Fazendo ou comendo, né? Eu lembro que tinha muito disso na roça. E tá carregadinho o pé, hein? Após alguns minutos passeando pelo forte, recebemos o apoio de um militar da região que nos apresentou algumas curiosidades da fortaleza. Uma das quais nos chamou mais atenção foi o banheiro feminino. Numa época em que nem se sonhava em inventar banheiros com vaso e descarga, essa era a forma que as mulheres faziam suas necessidades. E aí 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 Era um mega forno Aonde eram feitas as telhas ali Rapaz, isso que é forno, tá? E a história é viva, né, cara? O forno que se fazia as telhas do forte tá conservado. Que incrível. Muito bacana. Estamos encerrando aqui, pessoal, a nossa visita ao Forte Príncipe da Veira. Foi muito legal, é uma pena que a gente não conseguiu encontrar um guia. Mas a gente conseguiu encontrar um guarda. Um militar, né? Um militar. Que mostrou bastante coisa. E ele sabia um pouquinho, mostrou bastante coisa pra gente. Mas é isso. Estou emocionado de ter visitado esse monumento tão especial e que tão poucas pessoas, tão poucos brasileiros conhecem. Não conhecem fisicamente, né? E muitas vezes desconhecem a importância histórica pra toda essa região aqui. Chegamos! Forte Príncipe da Veira! Na estrada!